Bom dia pessoal do tubo, bom com vocês? Sou o Paulo Henrique mais uma vez, aqui ó, onde eu estou hoje Nesse viveiro aqui maravilhoso, é o local onde eu compro sempre minhas mudas Nosso colega tá se aproximando ali Lá na frente é montanha onde eu moro Ali mora o rapaz que toma conta do viveiro Aqui já são as mudas dele Aqui tem várias variedades, vários clones Aquela lavoura que eu tenho lá na roça, lá que vocês viram no vídeo passado Eu comprei com ele, são mudas de qualidade Eu comprei aqui com ele LB1, K61, A1 Comprei o Pirata e comprei também Rondônia 28 São mudas muito boas, qual ele oferece pra gente aqui Amigo nosso, qualquer coisa eu tenho o contato dele Se vocês quiserem eu passo pra vocês também Vamos caminhando aqui ó Eu acredito que essa parte aqui foi a que ele me informou que já tava vendido Lá atrás tem aquela lona ali, aquela parede de lona ali Tem outro compartimento lá Bem cheio também Vamos caminhar até lá Pessoal, você que não é inscrito no canal Se inscreva aí, fortalece o canal Nós estamos aí já com um bom de inscritos Mas a quantidade é ilimitada pra gente Vamos arrastar isso aí pra cima Com essas dicas, com essas informações Eu tenho sempre oferecido muita informação sobre bananicultura Mas eu também tenho muito conteúdo sobre cafeicultura Pra poder colocar diante de vocês aí Se vocês se interessarem Dá uma curtida aí nesse vídeo Isso vai tá me mostrando aí que vocês também tem interesse no conteúdo sobre cafeicultura Olha que muda maravilhosa Olha só Lindas Já estão aclimatizadas Estão pegando banho de sol Eu vim aqui hoje pra comprar minhas mudas também Quero plantar mais café lá na área Então nós estamos aí nos preparando pra isso aí Pra você ver aqui é onde ele tá fazendo as novas mudas Muita muda que vai ter plantada Muita muda mesmo Pessoal, se inscreve no canal Curte, compartilha o vídeo Deixa o seu like E você vai tá fortalecendo a gente Vai tá nos fazendo subir, entendeu? Levando mais conteúdo, mais informação E até o próximo vídeo aí, gente Se nosso Deus quiser